O que é o Batman? O que é o seu nome? Não sei. O que é isso? Por acaso esqueceu o seu nome, senhor? Bom dia, Batman. Batman? Meu irmão acredita que é um personagem de um filme. Um super-herói? Ele partiu para completar sua missão. Presta atenção que eu só direi uma vez. Entendeu? Precisamos encontrá-lo antes que faça besteira. Desculpa! Ele vai pagar caro quando eu colocar as minhas mãos nele. Não posso deixar essas crianças correndo perigo. Milhões de espermatozoides e esse foi o vencedor? Super quem? Heróis por acidente. Aí, desculpa aí, tá? Que coisa chata. Agora que eu entendi por que super-heróis usam a cueca pra fora da cama. Breve nos cinemas. Obrigado por assistir